Ah, bem divertido, pô. Porque eu tô, tipo, subindo uma via de escalada de 300 metros, tendo que sorrir pra câmera, falar o texto, fazer uma chamada, lembrar... Aí vocês, sábado, como é que faz? Faz a chamada aqui, né, gente? Sábado no Hot InterTV, depois do Jornal Hoje, eu espero você. Sabe, tipo, uma das primeiras que eu fiz foi pendurado na ponte. Nunca quebrei nada nas suas festas, que eu lembro. Na minha formatura, derrubaram a parede de mármore do banheiro. Não fui eu, mas... Você foi ocupado? Não, eu era da comissão de formatura, velho. Aí eu fiquei até cinco e meia da manhã, esperando a polícia chegar e tal, depois que a polícia chegou, eu falei, gente, tchau. Pô, conta isso aí pra mim, vamos lá, começaram isso aí. Essa eu acho que é a melhor. Cara, não vou dizer o nome dos meus coleguinhas, né? Você é formado em qual? Eu sou formado em radialismo e em jornalismo. Radialismo e jornalismo. Qual foi a dos vândalos aí? Cara, essa foi a de... foi de radialismo. Foi de radialismo. 2011, se eu não me engano. Foi a onde a formatura? Foi. Boulevard? Não lembro o nome, mas é ali... Candelária descendo ali, tipo, por trás de Natal Shopping. Por trás não, né? Sim, sim, sim. É, por trás de Natal Shopping, descendo uma ruazinha que tem ali. Tem um espaço ali de eventos. É, tem um espaço. Não lembro. Lamoete? É Lamoete, é. Acho que foi no Lamoete. Acho que é Lamoete. Enfim, lá vai o Lamoete me cobrar. Me conta, vai. Mas foi pago, foi tudo certo, tudo bem. Quebraram lá todo o espaço? Rapaz, teve uma briga dentro do banheiro. Não, foi uma briga dentro do banheiro. Tava tudo bem, tudo certo na festa. Até, sei lá, acho que eram umas três horas de amanhã. De repente a gente escuta um... Era uma parede, tipo uma divisória daquelas de mármore. Do mictório pra parte do banheiro, né? Do sanitário e tal. Aí, até hoje não sei. Porque um contou a história, o outro contou a outra. Eu era da comissão de formatura. Tive que ouvir os dois, né? Os dois eram meus convidados. Tinha sei lá quantos convidados. E se você já tinha tomado muita água, né? Durante a noite. Muita água, muita água. Muito chá de boldo. Muito chá de boldo. Já tinha tomado todas. Mas aí você fica sempre sendo comissão de formatura. Quem já foi comissão de formatura sabe que você fica do começo. Tipo, das cinco horas da tarde. Alguém te liga e faz. Ei, é pra ir de sapato ou de chinelo? Bicho, vai pro inferno. Sei lá. Esse dá ótimo corte, meu. Vai pro inferno, meu. Cinco horas da tarde, eu tipo me arrumando. Aí liga alguém. Tipo, ei. Meu cachorro quer ir. Tem ingresso? Sei lá, velho. Vai pro inferno de novo. Aí, beleza. Já tava meio estressado. Naquela hora, já descia a escada. O protocolar já acabou. Vou curtir minha festa. Dá umas três horas da manhã. Quebrou tudo. Aí chega a responsável pelo cerimonial. Faz. Clênio, vem cá. Que ela era minha amiga. E eu era... Não sei se tem o nome. Presidente, diretor. Tem. É o presidente. É o diretor, presidente. Era tipo o chefe do... O líder. O líder do grupo. O líder da comissão. Pronto. O livre. O livre. Santa burrice. Nunca mais. Aí, beleza. Aí, vem cá. Dá uma olhada aqui. Aí foram lá. Eu fui lá olhar. Tava tipo a parede no chão. E aí... Ah, foi fulano e fulano. Não vou citar o nome. Ah, diga aí. Ah, diga aí. Diga, diga, diga aí. Não vou citar o nome dos amiguinhos aqui. Você vai em via. Via direct. O videocast, você só envia. É, vou mandar pra vocês depois. Mas não vou dizer o nome, não. E eles nem se conheciam. Era tipo... Eu, sei lá, convidei 40, 50 pessoas pra minha mesa. E eram grupos diferentes. Aí não lembro o que foi. Não sei o que foi até hoje. Um me contou a história. O outro me contou a outra. E rolou um empurra, empurra. Um sai daqui. Um deixa que eu deixo. Tava só nos dois no banheiro. Se empurraram. Aí, enfim... Empurram muito forte. É o Hulk, né? É o Hulk. É o bicho que bateu na parede. E caiu pra trás. Quebrou. Aí lá vai. Tem que esperar até... Aí chamaram a polícia, obviamente. Porque ninguém queria assumir a culpa. Aí o Serum Aniel fez. Agora também ninguém sai. Aí fechou a porta. Aí começou. Lá vem a polícia. Lá vem a polícia. E eram quase 5 horas da manhã. Aí um outro... Acabou a festa pra você, né? Acabou. Mas já tava bem no finzinho, assim. Foi só pra expulsar. Já tava tipo... Meando, assim. Já tava bem no final. Mas aí... A polícia chegou mesmo? Teve polícia? A polícia chegou. Aí a polícia chegou. Eu só fiz... Resolvam aí. Vou embora. Vai e foi embora. Mas tem uma cena que é muito boa. Muito boa. Essa eu posso contar de quem é. Que é de Felipe. Um amigo meu. Que hoje ele mora na Espanha. Não mora nem no Brasil. Então não tem problema. Ah, não vai chegar lá não. Não vai. Essa aí é... Conta, vai. Ele veio correndo. Desesperado. Saindo do espaço. Indo pra fora. Porque viu o tumulto lá fora. Viu uma sirene. Alguma coisa assim de polícia. Aí foi lá pra fora. Pra ver o que era que tava acontecendo. Só que o espaço. O espaço, a casa de eventos, tinha uma porta enorme de vidro, de teto a chão, assim, com o pé direito altíssimo. E ele não viu que já tinha tomado muita água, né? Muito chá de boca. Ele veio e fez, ó. Ele deu de teste. Eu falei, véi, o que é que falta acontecer nessa festa? O cara deu de teste e caiu pra trás, assim. Ficou com a mão no cabelo. Aí era a polícia, aí um banheiro quebrado, o outro quase quebra a porta. Nossa. Aí depois a gente foi pra Ponta Negra. É, porque não acaba a festa nunca, né? Tem uns amigos meus de Fortaleza que chegaram de meia-noite pra festa que começou às dez da noite, chegaram direto, assim, trocaram de roupa no carro. Aí a gente foi pra Ponta Negra e um amigo meu deitou num banquinho daqueles, da Orla de Ponta Negra, adormeceu, a gente entrou no mar, ele adormeceu no banquinho e caiu, quebrou, deslocou o ombro. Deu nove horas da manhã e eu tava num ortotrauma desses da vida aí, pra ele... Caraca, que noite! Fazer exame. Aí era normal, então, toda a formatura sua... Pois é, a segunda não teve isso. A segunda foi jornalismo, né? A segunda foi jornalismo, não teve muito isso. E pra completar, essa noite, esse dia que não acaba, isso era nove horas, meus amigos de Fortaleza, que vieram só pra formatura, aí passou o álcool, eles estavam querendo ir embora, o pneu furou. Enfim, eu cheguei em casa, era duas horas da tarde, eu acho, depois resolvi levar o cara pra enfaixar o ombro, colocar gesso e tal, depois trocar pneu, não sei de quem, eu cheguei duas horas da tarde, eu acho, em casa, assim. O tipo de festa que você dorme e fica com aquela sensação, se beber no caso, né? Se beber no caso. No dia seguinte, eu falo, nossa, aconteceu tudo isso. É, e assim, foi bom lembrar, foi por acaso, mas foi bom lembrar. Por acaso, né, aqui, dez anos atrás? Por aí, foi, dez anos atrás, exatamente. Exatamente. E antes eu fiz arquitetura, sabia? Você que tá aqui na OCA. Eu mesmo? Não, conta aí você. Eu comecei arquitetura, eu comecei. Eu lembro que você fez um, no seu TCC, aqui no OCA Lounge. Foi. Foi o quê? De jornalismo ou de... Foi de radialismo, a gente fez um... Foi aí, nesse período de 2010, 2011. Foi, foi isso mesmo. Foi pronto, foi pouco antes dessa festa. Foi, você fez um, tipo, um programa. Era um programa. Como era aquele programa? Chamava Território. Era o piloto, não é verdade? Era um projeto experimental, né? Um trabalho de conclusão de curso, um projeto experimental, em que a gente tinha que fazer toda a parte, a gente estudante ainda, né? Tinha que fazer toda a parte de produção, edição, montagem, pós-produção. E aí, envolve um monte de coisa. Eram três apresentadores, três convidados, que a gente pegou três perfis diferentes. Eu lembro que tinha Ricardo Maia, tinha um outro... Ricardo Maia, tem Matheus Magalhães. Matheus, eu lembro do Matheus. E tinha... Meu Deus, é. Era um terceiro aí. Era, ele é um professor da UFRN. Ele vai me matar agora, que eu esqueci o nome dele. Mas eu vou lembrar até o final da semana. Falava sobre o que? O mundo do homem, né? Era, era, era... Assim, a ideia era ter essa revista masculina, né? Na TV, abordando alguns pontos sobre a ótica dos caras, com participação de mulheres também. Hoje em dia é algo impensável fazer aquele tipo de programa, né? Impensável, né? Ainda bem que as coisas evoluíram. É, o assunto é abordado ali. Naquela época era um contraponto, entre aspas, assim, ao saia justa. É. Que era feito só por mulheres, com assuntos voltados para o mundo feminino. Então, a ideia era ter um contraponto, com três homens falando sobre assuntos masculinos e desmistificando alguns mitos do mundo masculino. Hoje em dia é impensável. Mas foi muito divertido, muito divertido. Foi legal. E a gente acha na internet, você sabe? Se alguém subiu aí no YouTube da vida. Eu acho que a gente subiu no YouTube. Vou procurar depois. Eu acho que a gente subiu no YouTube. Eu jogava aí na televisão. Talvez Rafael, talvez Rafael Siri tenha jogado. Não sei se ele colocou na época como privado, né? Só para mostrar no dia da apresentação. Porque não era a nossa intenção. Eu lembro de ver, eu lembro de ver. Mas isso tem anos. Eu lembro de procurar no YouTube. Acho que eu vi alguma coisa. Eu acho que na época eu não tinha esse apelo que tem hoje, né? De tudo ir para a internet, de a gente postar tudo. Era algo bem de escola mesmo. Era bem de universidade. Era bem trabalho de faculdade. E aí... Mas nessa época eu já trabalhava na TV. Então, enfim... É isso que eu queria puxar. Você já me trouxe aí que fez arquitetura. A gente falou muito, você me envolvia ali na área desse período da... Radialismo. Radialismo. E tem o jornalismo. Eu queria que você abordasse aí um pouco as suas experiências também profissionais. Que eu lembro que quando eu te conheci, você estava na Band? Estava na Band. Foi onde eu comecei. Band Folia? Band... De Olho na Folia. De Olho na Folia. De Olho na Folia. Nossa. De Olho na Folia. Você já tocou no De Olho na Folia. Três anos seguidos. Mas eu acho que foi você que convidou. Foi, foi. Já foi DJ do De Olho na Folia várias vezes. Ele está rindo que só. Está rindo que só. Eu estou só eu fazendo perguntas. Ele está rindo. Vou devolver. Vou criar um podcast para mim. Só para me entrevistar Goiano aqui. Botar ele na parede. Mas era massa. A Band de Natal foi a minha escola. Porque eu entrei na Band, na emissora, enquanto estava na faculdade. Acho que no meu terceiro período, segundo ou terceiro período, eu já entrei. E curioso é que esse convite para ir para a Band, na verdade, foi para um estágio. Abri uma vaga de estágio. Já tinha um colega de turma que estagiava na Band de Natal. E fez, ó, a gente estava jogando pôquer no dia, na casa de um amigo. Acho que tinha umas cinco, seis pessoas. Todos estudantes de jornalismo ou radialismo. Aí teve esse cara que fez, galera, abri uma vaga de estágio para a produção lá na Band. Se alguém se interessar, manda o currículo para mim que eu entregue a minha chefe lá. E já dou uma mexidinha aí, uma forçada, né? Porque ela não sabe quem contratar, como é estágio. E eu que estou na faculdade conheço mais gente. Então ela me deixou meio que indique alguém. Então era quase certo, né? Era certo. A indicação dele já entrava. De Filipe Alecrim, eu lembro. Aí Filipe chegou, fez, ó, se alguém quiser mandar currículo, vai todo mundo. Tomando uma, jogando pôquer. Fez, beleza, poxa. Vou mandar, certeza, certeza que eu vou mandar. Ninguém mandou, só eu. É mesmo, foi. Acho que foi isso, no sexto, no sábado. Aí quando foi no final de semana eu mandei. No domingo, sei lá. Quando foi na terça, eu estava, terça ou quinta, não lembro. Mas na semana seguinte eu fui para a entrevista. E na semana, duas semanas depois, no caso, já comecei. Caramba, foi rápido. Foi rápido. E isso eu estava no segundo ou terceiro período, então... Caramba. Também no início, né? Na faculdade. Minha escola mesmo, assim, eu digo que quem me criou na TV foi muito mais... Você ficou muitos anos? Cara, eu fiquei em 2008 a 2013. Fiquei cinco anos. E sempre estava envolvido no De Olho na Folia, né? Sim, sim. Eu chegava, cheguei numa turma mais micareteiro, mais jovem e tal. E gostava do... Já gostava do... Que era uma coisa assim... Eu era espectador do De Olho na Folia, né? Sim, sim. Não, eu ia atrás do bloco... Tinha 20 anos, né? Sei lá. Exatamente. Eu ia atrás do bloco no meio da rua, então eu gostava. Eu sabia como acontecia, né? Diferente da teoria. Olha, vai passar um bloco aqui às 2h38, próximas às 2h52. Eu fiz, não vai nunca. Esses blocos atrás, sabe? Tipo, tinha a vivência de folhão. Já tinha vivência, é. Não, gente. Experiência pra caralho. Não vai. Muito menino, mas assim, em termos de festa, eu sabia. Se era pra festa, eu sabia. Ah, eu sei porque eu fui DJ do programa, então assim, é interessante como o programa era na raça. Era. Isso é... É ruim falar ou não? Pode falar. Isso era na raça. Isso era na raça. Vinha o Betinho lá do... Vinha o Betinho da Bande São Paulo. É, Bande São Paulo, né? É. Ele é da Nativa FM, né? Porque ele ia pra Salvador, mas... Da Bande FM, é isso. Mas ele ia pra Salvador só naqueles momentos ali do Carnaval, né? Isso, é. Mas ele tinha um programa na Bande São Paulo. Ah, sim. Ele trabalhava na Bande São Paulo. Aí depois ali, quando eu ia pra São Paulo, eu encontrava sempre com ele, a gente saía pra almoçar. E aí, assim como ele vinha pra Natal, ele ia pra Salvador na época do Carnaval. Mas ele era da Bande São Paulo. Então, quer dizer, já vinha um cara com muito nome, nível nacional, né? Pra apresentar um programa local. E eu via que vocês faziam na raça mesmo. Era na raça. Eu digo que, assim... Por isso que eu digo que a Bande é uma ótima escola. Eu acho que até, inclusive, que eu tenho mais estrutura do que... Eita! Olha! Isso que ele falou foi goiana, viu? Eu tenho mais estrutura aqui, ó. Eu vou tomar uma água. Do que eu de olho a polícia. Não, eu vou só pegar meu óculos aqui. Depois dessa... Tô nem aí, tá? Não falei nada. Sacaragem, viu? Não, mas eu digo... Eu conheço pessoas da Bande ainda lá, mas era outra equipe, então... É, como eu digo que era uma grande escola, é que assim, como era muito na raça, eu já fui, assim... Eu comecei como produtor, depois eu já fui repórter, editor, coordenador de transmissão ao vivo, supervisor de programação, diretor de programa, editor de jornal. Então, eu passei por todas as cadeiras acadêmicas, digamos assim, em cinco anos ali, por isso que eu digo que foi, de fato, minha formação foi muito na raça mesmo, na Bande. Então, era difícil de fazer. Então, você fica pensando, putz, quando eu tiver uma grande estrutura, vai ser mais fácil, sabe? Você aprendia na diversidade. Você fazia, você colocava jornal no ar e, assim, na diversidade. E era muito bom, era muito bom, assim, eu tenho grandes... Da Bande você já foi pra Cabuji ou não? Da Bande eu fui pra Cabuji. Da Bande eu fui, na verdade, fui... É, eu fui pra Cabuji, que é uma coisa só, né? Mas eu fui primeiro pro G1. Fui convidado pra fazer um especial da festa do boi. Você foi direto da Bande pra Cabuji ou teve um período que você ainda ficou... Não, teve um período sabático aí. É? É. Eu saí da Bande, acho que... Pensou em sair da área do jornalismo ou não? Cara, pensei... Já que você deu esse gancho aí do ano sabático, porque todo mundo tem... Passa por isso na vida, não só nessa profissão, mas passa. Poxa, será que eu vou pra esse lado, vou pra aquele lado? E aí, em alguns momentos das nossas vidas, a gente acaba repensando. Eu quero saber se... Pensei, pensei. A essa época, eu tava... Eu tava cursando jornalismo já, né? Porque eu saí de rádio em 2011. Em 2013, eu tava cursando jornalismo. Pensei. Pensei em voltar a fazer arquitetura, terminar o curso e seguir como arquiteto na vida. Pensei em estudar teatro, porque assim, eu estudei teatro na juventude. Eu falei, pode ser um sinal para eu ir para as artes, né? Quem sabe no futuro. Quem sabe, quem sabe. Porque pode ser paralelo, né? Pode, né? Pode. Quando eu tava no jornalismo, não tanto. Eu até tentei, mas era meio complicado, assim, associar as imagens, né? Sim. Hoje tá no entretenimento, tá no Rota, tá beleza, tá mais sossegado, tá de boa. Mas aí, pensei. Mas aí, fiquei ali. Mas foi tipo de agosto, eu acho que era setembro, outubro. Foi pouca coisa. Aí, viajei para Brasília. Rolou convite. Fui para São Paulo, fui dar um rolé e tal. Fui casar um amigo em Brasília. Passei um tempo. E fiquei de boa. E rolou convite na Cabo G aqui, na Globo daqui. Isso. Para fazer uma página especial de festa do Boi para o G1 RN. Então, assim, eu tinha que ir... É no digital, né? No digital, isso. No online. Para ficar no online. A Globo, ela sempre esteve ali na frente nesse sentido, né? É. Tinha a Cabo Gitec, né? Há muitos anos. E aí, chegou o G1, se eu não me engano, em 2012, em 2013. E botou fogo no online, assim. Tinha uma estrutura muito boa, muito grande. Muita gente boa. Foi outra escola grande, assim, para mim. Muitos jornalistas massa que eu conheci. Convivo até hoje. Aí, fiz... Isso era só um frilo, né? Pô, um frilo aqui, acho que 12, 15 dias. De ir para a festa do Boi, trazer três matérias todo dia. Beleza. Terminou esse período. Aí, deu uns dias assim. Aí, me ligaram e disseram. Ó, vai abrir uma vaga no GloboSport.com. Quer? Aí, eu falei... Tô dentro. Tô na pista para negócio. E vim embora. Fui embora. E aí, entrei no GloboSport.com. Fiquei em 2013. Final de 2013. Quando eu fui, de fato, contratado, né? Porque o primeiro foi frila. Até 2015. E em 2015, eu fui migrando para a TV. Me chamaram para fazer agenda cultural. Eu lembro, eu lembro de assistir. Né? Fazer agenda cultural. E como é isso, assim? Começar a aparecer na TV. Ainda mais na Globo, meu. É. A audiência é muito grande. Eu já dei algumas entrevistas pontuais, assim, de projetos. Às vezes, fazendo festa. Projeto social. E outras TVs também. Eu acredito, quando a gente compara... Desculpa a outra galera aí. Das outras emissoras. Mas a Globo tem que respeitar. Hoje, assim. Você vê que a audiência é muito boa, né? Exato. Você dá uma entrevista... Na hora, já tem gente nos stories mandando print da TV, né? Mandando print e tal. No zap. Eu lembro de parar no trânsito. Eu e Gabi, minha esposa. A gente fazia um projeto. Ia no Juguinho do Barreto. Lá na Bobozinha. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro desse projeto. A gente levava as flores, né? De eventos. E a gente fez. Aí saiu no RN1 e no RN2. Nós... A gente parou no trânsito. O cara falou, ei. Você é um casal aí que saiu no RN1? Liga aí, velho. No trânsito. No trânsito. Você tá vendo o carro. De repente, a pessoa... Ei. O cara lá... Eu falei, pô, Gabi. Que engraçado. Você vê como a audiência é da Globo. A gente não consegue, às vezes, mensurar. Então, eu tive essa questão e já vi outros amigos. Falei, caramba. Todo mundo mandando print aqui do zap. E você, às vezes. Eu não vou falar TV. Não vou falar que a Band Record e a RedeTV. Eu trouxe aí. A gente da entrevista, não aparece uma pessoa mandar que tava assistindo. Então, com certeza, a Globo, ela é... Eu acho que pode juntar aí todas. Desculpa, galera. Mas, realmente, vocês têm uma audiência incrível. E a ciência aqui no Rio Grande do Norte tem a vantagem de chegar em todos os municípios, né? Todos os municípios da Reino. Então, chega... A cobertura é muito grande. E tem TV que, às vezes, não conseguem jamais. É, que não chega em todo lugar. É imagem boa, né? É. Pois é. E muita gente acaba vendo... Aí você, quando chegou lá e, puff, apareceu família, vírus. Como é isso aí? Nossa. Minha mãe, na época, assim, toda sexta-feira, mandava foto no grupo da família e meus irmãos faziam, bicho, tá bom, né? Ela, não. Toda vez que ela apareceu, eu vou botar foto aqui. E eu lembro que a primeira vez eu fiquei meio nervoso, né? Obviamente. Porque quando fizeram o convite, eu falei, beleza, topo. Aí os caras, tá bom, vamos fazer um piloto, né? Que é quando você faz ali um teste sem ir pro ar, valendo, só que não vai pro ar. Mas é como se tivesse tudo valendo. Se errar, continua. Aí depois você para, senta, assiste e faz, ó, isso aqui tá errado, isso aqui pode melhorar, isso aqui tá certo, é desse jeito. Enfim, né? Um teste. Vamos fazer o piloto? Vamos fazer o piloto. Tá bom, você estreia daqui a 15 dias. Tá bom, a gente vai fazer o piloto. Passaram-se 14 dias. Eu falei, bicho, ninguém vai fazer o piloto não, velho. Não, a gente faz amanhã de manhã, antes do programa a gente faz, tá bom. Faltando uma hora pro programa, eu falei, ninguém vai fazer o piloto não, bicho. Não, vai se arrumar ali, antes de você entrar a gente faz. Aí eu fui, me arrumei no camarim, voltei, cheguei e pronto. Tá na hora do piloto, né? Não, faltam dois minutos pra começar. Vai, corre pro estúdio. Eu falei, não vai ter piloto. Eu falei, não, bicho, tu é bom. Vai, pode ir. Eu confio em você. Eu falei, bicho, se eu não confiar. Confio, vai, vai, pode ir. Aí fui, sem teste, sem nada, sem piloto. Aí o primeiro eu fiquei meio assim, tal, meio durão, né? Meio tentando entender como você disse. Essa pressão de ser globo, né? Eu já tinha feito algumas coisas na band, né? Engraçado que eu nunca, quando eu fiz faculdade, quando eu saí de arquitetura pra escolher comunicação, eu não tinha pretensão de ir pra frente das câmeras. Doido, né? Eu gostava da... Você gostava de trás? Eu gostava da parte de produção, de direção. Eu gostava de coordenar as coisas ali, de fazer acontecer e ver o produto pronto e ficar feliz. Eu não me via lá na frente. Eu não me via na frente da TV. Eu me via sempre coordenando ali, fazendo as coisas acontecerem, fazendo aquilo que ninguém vê. Tipo, pô, pra tá tudo bonitinho aqui, né? Antes de você começar, você colocou as câmeras, você ajustou aqui os equipamentos, alguém colocou essa TV, alguém colocou essa luz. Eu queria ser esse cara, né? De deixar tudo pronto pra você sentar aí e dar o show. Isso aí é engraçado, né? Tem o perfil, né? Você tem esse perfil e tem o perfil do cara que tá pronto pra aparecer mesmo. Mas você... Tem gente que já entra na faculdade, tipo... Não, eu quero... Quero só aparecer na frente da câmera. Eu não era assim, não. E aí você veio construindo isso. Essa bagagem. Pois é. Na Band começaram, tipo... Ah, faz uma matéria ali. Aí veio o Bande Verão. Tipo, ah, faz umas matérias aqui do Bande Verão. Aí deu-lhe na folia. Bicho, faz umas coisas aqui mais soltas, mais leves do Bande Verão. Aí na Globo já me puxaram pra agenda cultural, que era algo mais leve. Aí depois me puxaram pro Globo Esporte. Comecei a fazer esporte na TV. E aí... Não é assim... Pra quem assiste aqui, você é calejado, né? Mas é... Ah, vou lá fazer esporte. Aí como é isso? Você não vai no mundo pra você falar sobre aquilo? Você estuda, não? Vai ler ali o TP, né? Como é isso? É, ali no caso eu já vinha... Curiosidade. É, ali eu já vinha de dois anos no Globo Esporte.com, né? Ah, tá. Então eu já... Você tá bem inserido, né? Eu já respirava o esporte ali, potiguar. Não só o futebol, né? Enfim, todas as modalidades. Conheci muita gente, muito talento massa, assim, da juventude esportista. O TP é mais dentro de estúdio, né? É, o TP é só no estúdio, na verdade. Não tem nada externo, né? Não, na rua... Na rua é papelzinho. Se você via a gente falando, assim, nos links do Bom Dia RN, que hoje o jornal tem duas horas e meia. No meu tempo tinha duas. Mas era assim, as entradas ao vivo. Eu já tive de escutar o diretor dizendo... Segurei oito minutos, eu. Segura oito minutos! Aí você pensa oito minutos, né? Na sua vida, oito minutos é o tempo que você fica no celular aqui olhando e, pô, passou meia hora. Mas oito minutos falando na frente da câmera, assim, fazendo render, sem gaguejar, passando informação. Bicho, oito minutos é uma eternidade na televisão. Tanto que as propagandas que você vê geniais aí tem 30 segundos. Quando tem uma propaganda ali, um minuto é tipo um... É um curta-metragem. Então daí você tira a ideia. Às vezes tinha que segurar oito minutos, é muito tempo mesmo. Muito tempo. O Bom Dia RN com duas horas, às vezes é tipo, bicho, eu segurei oito minutos. E aí, o que você faz? E aí vai, né? Qual a matéria? Qual a matéria? Aí você tem que ter bagagem. Aí você tem que estar informado o tempo todo. Antes de dormir você tem que ver o que aconteceu durante o dia, porque às vezes é retomada do que aconteceu. O Jornal da Manhã era muito isso, né? Eu comecei a fazer o Bom Dia RN. E é muito isso. É repercutir o que aconteceu no dia anterior e antecipar as coisas daquele dia. Então você tem que estar super informado o tempo todo. E é muito de bagagem pessoal, assim. Caraca. E acho que hoje em dia... Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho legal você só testemunhar o seu, porque tem quem vê e fala, rapaz, vida farsa ali. Ah, não é não, velho. De Glamu não tem nada. De Glamu não tem nada. De Glamu não tem nada. Olha a vida boa lá. Tem tantos mil seguidores no Instagram. Putz, de Glamu não tem nada. Tá lá cheio de recebidos. É isso que eu quero ver a minha vida. É isso que eu quero ver a minha vida. Aí o pessoal fala no Rota, né? Falei, bicho, porque além do Rota, tu trabalha com alguma coisa? Eu já escutei isso. Caraca. Tu faz o Rota, né? Mas tu trabalha com o quê? Bicho, eu trabalho fazendo programas. Não, mas assim, trabalhar mesmo. Tu faz o quê? Eu já tive que discutir. Discutir numa forma alguma. Sim, 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 sim. Discutir com alguém pra dizer. Bicho, tu sabe que horas eu acordo e que horas eu vou dormir no dia de gravação, sabe? Quando a gente tá viajando, às 6 horas da manhã pra gente começar a gravar às 7. Dá 8 horas da noite, eu tô voltando pro hotel. Porque vocês vão pro interior, né? É. Quando a gente tá... Tem que preparar todo o assunto, o que você vai falar com a pessoa, entender quem é. E além de tudo, eu tenho que fazer o rapel, eu tenho que fazer a trilha, eu tenho que fazer a escalada. Então, tem o esforço físico e tem o mental. Ah, tem divertido, pô. Porque eu tô tipo... Pô, lá, eu tô trependo. É, porque eu tô tipo subindo uma via de escalada de 300 metros, tendo que sorrir pra câmera, falar o texto, fazer uma chamada, lembrar... Aí vocês, sábado, como é que faz? Faz a chamada aqui pra gente. Sábado no Hot Inter TV, depois do Jornal Hoje eu espero você. Sabe? Tipo, tá lá. Eu fiz... Uma das primeiras que eu fiz foi pendurado na ponte. Nilton Navarro. Até a lua tá rindo ali. Eu fiz... Uma das primeiras foi pendurado na ponte, Nilton Navarro. Caraca. O dronezão aqui voando do meu lado. Eu pendurado numa corda, acho que é 55 metros de altura. Um vento da desgraça. Aí tipo, tem um negócio de luz, né? Quando a luz tá caindo, porra do sol, não sei o quê. Tudo tem que ser ali. Aí o drone... Vai acabar a bateria. Tem que ser em dois segundos. Aí você, tipo, tem que sorrir, passar tranquilidade, alegria, felicidade pra fazer a chamada e dar tudo certo e depois descer e enfim. Então, quer dizer, cortou naquele melhor momento, naquele negócio ali, mas na hora que fechou você tá em outra situação ali que a gente imagina. De perigo também, né? De perigo. Inclusive eu sinto medo das coisas. Mas eu digo, quando alguém falar isso, eu digo, putz, então meu trabalho tá sendo bem feito. Porque se eu tô passando pra você que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso e que você precisa fazer aquilo e que minha vida é uma inspiração pra você... Check, velho. Eu ganhei o dia, sabe? Ganhei o dia. Pode achar que minha vida é fácil. Não tem problema. Porque essa é a intenção. É mostrar pras pessoas de casa que a gente tem belezas naturais, que a gente pode vencer os medos, que a gente pode fazer coisas pela primeira vez e é que a gente pode se desafiar a cada semana. Massa. É isso que eu queria falar. O programa, qual é o maior intuito mesmo? Continuando, você falando aí, o maior intuito do Rota é quando vocês fazem aquele programa. O que que passar pro pessoal ali na... Cara, assim, o meu intuito pessoal do Rota é incentivar pessoas a fazer coisas pela primeira vez. A conhecer lugares, eu acho que é que... Eu tenho muito isso, assim. Agora com a pandemia eu não consigo mais, mas pelo menos uma vez por ano fazer uma viagem pra um lugar desconhecido. Que massa. Adoro voltar a lugares que eu gosto. Eu acho o máximo. Não tenho esse problema. Mas conhecer um lugar novo... Você tá sempre aqui no RN, né? A gente tá aqui no RN, a gente foi pro Rio ano passado com uma edição especial de aniversário. Mas o foco é mais o nosso estado. É, o foco é o Rio Grande do Norte. Tem alguns lugares assim que você quer enfatizar, gente, pô, isso aqui foi a melhor viagem ou não? Cara, tem... São vários, lógico. São vários. São vários. Com a pandemia a gente acabou se reinventando, viajando menos pra tentar se manter um pouco mais seguro, né? Então a gente começou a descobrir muito Natal e região metropolitana, sabe? Eu descobri uma trilha incrível em Genipabu. Que dentro? Dentro de uma área de proteção ambiental que é pouquíssimo explorada turisticamente, sabe? Tem lagoa, tem treia, tem mirante, pertinho, Genipabu. A gente conheceu muita coisa legal aqui ao redor, ao redor de Natal, né? Enfim, pertinho de Natal. E tem muita coisa legal. Mas na época que a gente viajava, algumas cidades me surpreenderam muito. Uma delas eu cito sempre, que é Sítio Novo. Sítio Novo. Sítio Novo é conhecido por... Como é que eu falasse a greve? Sítio Novo é conhecido por um castelo. Castelo do Zé dos Montes. Ah, eu vi no seu Instagram. Pronto. É um castelo enorme que surgiu de um sonho de um cara que ele sonhou que tinha que construir um castelo. E aí ele construiu alguns castelos aqui. Tem um nas quintas em Natal, inclusive. E esse mais famoso é em Sítio Novo. E o que a gente tem de... Massa, né? De imagem de Sítio Novo é esse castelo. É o cartão postal. É o cartão postal. Mas aí você... Aí a gente busca sempre algo diferente, né? E eu gosto muito de fazer, de praticar as aventuras, de fazer as coisas ali. Porque eu podia simplesmente colocar o instrutor. Vai lá, sobe, a gente filma daqui. E quando você descer, eu faço a entrevista e tudo certo. Mas eu gosto, é algo assim... Algo que me perguntam. O Rota te trouxe esse espírito ou esse espírito você levou para o Rota? Eu acho que é mais isso, assim. Eu já tinha isso de viajar, de gostar, de desbravar. Então é uma alma sua mesmo, né? É. É engraçado aqui, dando um testemunhal. A gente tem um projeto que é o Robots Group. É um robozão de LED que vai nas festas quando voltar, né? Essa pandemia está travando muito. Mas você falou, só me deu esse insight aqui que a gente foi perceber uma coisa. A roupa, ela é igual. Mas dependendo de quem veste aquela roupa... A ação é diferente. A ação é diferente. Então, tem momentos de festas que quando a gente começou, tinha um tipo de cara que tocava ali para a gente. era um animado mais ou menos. Hoje a gente tem um cara fenomenal que ele faz trabalho também para festas infantis, que é o Alexandre. E a gente vive falando, Alexandre, o robô é diferente com você. É quase lembrar aquele filme Máscara, que às vezes quando botava a máscara na pessoa, você virava uma pessoa, botava em outra, já virava em outra. E aí me deu esse insight mesmo, né? Então, quer dizer, cada um tem uma sua forma de tocar. Você está ali à frente do programa, a digital sua está bem impressa, né? É, isso está em mim. Você falou isso, eu lembrei de... Antes de terminar a história do Sítio Novo, eu lembrei de... Das Olimpíadas, dos mascotes da Olimpíada de 2016, no Rio. Que tinha... Acho que é bem isso. Tinha umas personas, acho que era um gatinho. Assim, o cara vestia. E o cara vestia a fantasia e ia para a prova lá. E, velho, o bicho fazia uns negócios assim muito loucos e ele viralizava. Aí você ia ver outra competição, era o mesmo boneco, mas ele não fazia. Eu até tinha. E vocês sabem que o meu sonho é ser o Cajulino, né? Da Federação Norte e Rio Grande do Futebol. Ah, é? Como é esse Cajulino? O Cajulino é um boneco desse que não aparece nada de rosto e ele é a cabeça de um Caju em homenagem ao... Cajulino. Procure aí. Cajulino. Cajulino é FNF. Meu sonho é entrar num clássico ABC América vestido de Cajulino. Cajulino que é Natal, é Rê. Bota Cajulino é FNF. Eu acho que já vai aparecer a imagem dele. E eu conheci o cara que fazia o Cajulino. Encontrei ele nos bastidores do Frasqueirão. Tá vendo o Cajulino aí? Eu vim aqui. Eu acho que é isso aqui. E aí eu cheguei e falei, bicho, meu sonho é ser o Cajulino. Falei brincando pra ele. Falei, quer entrar agora? Aí eu, agora não, porque eu vou ter que fazer uma cobertura pro jogo aqui do Globo Esporte. Mas vamos combinar um dia? Aí acabou que nunca rolou. Mas entraria... Pô, ninguém tá ali vendo, velho. Você dança do jeito que você quiser ali. Você tá no meio do campo. Um monte... Nossa, isso é massa. Isso é massa. Você torna pra que time, hein? Eu sou palmeirense. É mesmo. Eu sou palmeirense. Sofre muito? Sofre demais, né? Porque o Palmeiras não ajuda. O Palmeiras não ajuda. O Palmeiras foi campeão da Libertadores. Teve ano 2020, né? Bacana. Mas aí, chegando as decisões, eu tenho pipoca e me lasca. Então, final coloca aqui. Tá puxando aí. Me dá muita raiva, mas me dá muita paixão também. Lula coloca na edição. Cajulino aí, viu? Cajulino. Não é o Cajulino? Deixa eu aproveitar aqui pra pegar uma aguinha, vai. Nós estávamos falando do Cajulino. Falando do Cajulino. Já apareceu o Cajulino aí. E terminando a história do Sítio Novo. O Sítio Novo foi uma grata surpresa pra mim, porque eu conheci muita coisa legal. Escalei pela primeira vez. Lá é um ponto escalado muito massa. Você escala direto, né? Cara, eu escalo pouco. Eu faço mais rapel. Ah, rapel. É, faço mais rapel. Rapel eu gosto muito. Faço mais. Sítio Novo, vamos lá. Sítio Novo, aí fiz rapel em Sítio Novo, fiz escalada em Sítio Novo, fiz uma trilha a cavalo em Sítio Novo. Fiquei numa pousadinha que não pegava celular. Não lembrou a minha nome? Não. É a mais famosa de lá? Acho que era a pousada de Sítio Novo. É a mais famosa de lá. É. Não, é porque eu acho que quem está assistindo com certeza vai gerar um por exemplo de uma pousada de querer ir lá, né? É uma pousada muito legal, assim. É de você esquecer o mundo, esquece o celular porque não vai pegar, não tem internet, não tem. Não fica perto de nenhuma vendinha de nada. Você compra as suas coisas. Você é recebido lá com comida caseira, o pessoal é super bacana. Aí tem um alpendre lá, o pessoal fez uma fogueira pra gente. Rolou tipo uma sanfona, eu aprendi a tocar um dó, que é tudo que eu sei fazer numa sanfona. E foi sensacional. Outra cidade que me surpreendeu há pouco tempo que a gente viajou foi Espírito Santo. Aqui, pertinho de Natal também. Que é quantos quilômetros? Cara, dá uns... Cinco quilômetros. Não, menos. Acho que dá uns sessenta e cinco. É perto de Goian... Chegou em Goianinha. É. Chegou em Goianinha, pegou a direita, chegou ali. É como se fosse sentido pra Serra de São Bento lá, né? Passa por ali, deve ser. É, é. Mas eu acho que é bem antes. Bem antes. É bem antes. Chegou em Goianinha, antes de fazer o retorno pra Pipa, pegou a direita, chegou em Espírito Santo. Espírito Santo. Tem uma área de proteção ambiental gigante também, gigante, que abrange cinco municípios e tem muita trilha bonita lá. E tem uma cachoeirinha maravilhosa. Ninguém conhece mesmo. Cachoeira de Sabiá. Inclusive ontem tinha uma menina no Instagram, disse ele, como é que chega na cachoeira? Chega muito assim, no dia do programa, eu fico umas duas, três horas respondendo DM. assim, porque a galera fica querendo saber as coisas. Acabo indo perguntar com você, às vezes nem pergunta direto no programa, né? É. Acaba tendo interação. É pra mim, é. Pô, massa, Cleino. A gente conversou aí mais de 30 minutos. Meu Deus, já? É, passa rápido, né, amigo? Você vai vir mais vezes, viu? Como é que eu acho lá o Cleino no Instagram? Arroba Cleino Galvão. K-L-E-N-Y-O-G-O-V-A-O. Vou botar aqui, viu, o Instagram dele pra seguir. Clica em algum canto da página. Aqui, ó. Clica aqui, arroba Cleino Galvão. Então, por lá. Amigo, você, pra finalizar, eu sempre peço pra gente, você é um cara que inspira muita gente. Uma cor. Eu achei que você ia dizer uma cor. Uma cor. Obrigado, Rob. Não, mas sério, você tá ali na TV, principalmente numa audiência da Globo, né? Eu acredito que as pessoas se inspiram, né? Olha, pô, esse cara é legal, passa uma energia boa e tudo. Você deve sentir isso, eu tenho certeza disso. Eu acho muito legal. O que que você passa pra quem tá ali, às vezes, tá se inspirando, pode ser profissionalmente, mas até pessoal. Tem alguma coisa que você leva como valor mesmo do Cleino, aquele negócio assim, precioso, que é inegociável. Que é falar assim, rapaz, isso eu levo como um mantra na minha vida e é o que eu posso dar de sacada. Cara, eu tenho um mantra que eu tô bolando uma tatuagem, assim, pra cravar na pele, que é vibra o bem que ele vem. Vibra o bem? Vibra o bem que ele vem. Tem que falar direitinho lá pro tatuador. É, vai, vibra o bem que ele vem, né? Vibra o bem? Vibra o bem que ele vem. Certo. Eu acredito muito nisso, assim, de você emanar coisas boas para o mundo e, sabe, tem uma música de uma banda que eu gosto muito, da Califórnia, chamada Soldier, uma banda de reggae, que tem uma letra que diz que é, eu acredito que tudo que você fizer vai voltar pra você, seja bom ou ruim, sabe? O universo devolve, de alguma forma. Eu acredito nisso também, claramente. Então, assim, se puder fazer o bem, faça, sabe, sem esperar nada em troca, viva o hoje sempre, depois que eu perdi minha mãe, assim, eu tenho essa máxima ainda maior de que preciso viver o hoje, você amar as pessoas que estão ao seu redor hoje, né? Dizer eu te amo hoje, sabe? Esperar passar, né? Não esperar, vou esperar o dia das mães para dizer que eu amo minha mãe, velho, diga hoje, se você puder, sabe? É incrível, eu tenho isso, eu perdi meu pai, eu faço hoje, dia 23 de abril, o dia que ele falecer. Então, é exatamente isso, viu, amigo? Realmente, a gente tem que viver não só os pais, mas a esposa, o marido, os filhos, não precisa ser a segunda-feira ou domingo, é olhar ali e compartilhar aquele momento com uma pessoa que é engraçado isso, a gente demora, sei lá, o aniversário. A gente, às vezes, espera, eu vou falar só com o fulaninho, daqui a três meses que é quando é o aniversário dele, velho, eu já cansei, durante a pandemia ainda mais, né? Que você está um pouco mais mexido, né? Vivendo um dia de cada vez, sabe? Eu já parei do nada e mandei mensagem para o amigo, bicho, te amo, como é que você está? Sabe? E vai, sabe? Quebre barreiras, viva coisas novas, obviamente, mas não deixe de viver hoje nunca. O lance do vibro, o bem que ele vem, como você disse, é meu mantra, sabe? Que massa. Não é tipo, ai meu Deus, vamos só viver o bem e que o universo é lindo, não, não é lindo, tem um monte de porrada que a gente toma nas costas, mas repassar os sentimentos ruins é ruim porque volta para você de alguma forma. E pior, né? Você faz mal para o outro, então, meu mantra é viver o bem que ele vem e olhar sempre para o outro, pensar sempre no outro, porque... Show, meu amigo! Esse cara é top, viu? A gente não está sozinho, não é só lá na Cabuji, lá na Globo, lá na hora que passa os comerciais, ele passando aquela energia, a vibração dele aqui é diferente e eu estou feliz de ter esse tempo aqui com você, pegar o seu tempo aqui e colher nesse depoimento, esse bate-papo leve, descontraído, você vai vir mais ver isso aqui, viu, amiguinho? Obrigado pelo convite, demais, velho, sucesso, sucesso no videocast. Tamo junto e você, acho que tem que ter um projeto, viu, amigo? Vamos, vamos organizar, vamos organizar. Gostei, gostei desse movimento aqui. Gostei, né? Gostei desse movimento aqui. Gostei dessa sala, gostei dessa sala, ó. Gostei desse microfone aqui na parede. Valeu, meus amigos, só clica aí em cima, tem mais bate-papo com as conversas aí. E aí, até a próxima, até a próxima. E aí, na próxima eu venho sem dirigir para tomar umas coisinhas aqui, viu? Tchau.